Olá, hoje eu vou ensinar a fazer a pintura do morango e das cerejas. Pincel número 8, branco, vem aqui ao meio do morango, puxa pra baixo, pra cima, branco, contornando aqui o morango, amarelo limão na parte de cima, puxando pra dentro do morango, parte de baixo. Amarelo ouro, parte de baixo do morango, contornando o risco, misturando, movimentos circulares, tangerina, parte de baixo, subindo, contornando o risco, um pouquinho na parte de cima, vermelho, tomate, parte de baixo do morango, púlpura, puxadinha na parte de baixo dele aqui, contornando, um pouquinho só na parte de cima, verde musgo, roda de fora pra dentro, aqui, nessa parte de cima do morango, ó, fazendo as folhinhas. Ao meio, uma puxadinha, sempre de fora pra dentro. E aí 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 Pintura das cerejas Pintura das cerejas Pencial número 6 Branco Ó, bastante branco nessa parte de cima Amarelo limão Contornando aqui o branco Amarelo ouro Parte de baixo Tangerina tangerina contornando a cereja, risco, vermelho tomate, púrpura, só um pouquinho, já venho de cima e já faço, já vai o cabrinho dela. Tchau. 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 Aí você vem fazendo as pintinhas aqui, ó, com sépia, você vem fazendo as sementinhas do morango. Intercalando. Intercalando. Tchau. Tchau. E já está pronta a pintura dos morangos e as cerejas. Olá.